Rayan, número 7! Na tabelinha, numa jogada que começou com o desarme do Gustavo, já no campo de ataque, passa pelo Paulinho, passa pelo Paulo Roberto, e chega o Rayan numa bola muito bem escorada pelo Paulo Roberto, e o Rayan, na saída do goleiro, chapada no canto, sem problema, isso ele sabe, e sabe muito bem fazer, 3 a 1 Vasco, classificação com sobras, Ricardo Moussardes. É, com sobras, absolutamente indiscutível, placar agregado 7 a 1 para o time do Vasco, e muito bom fechar uma classificação...